E eu não vou pro inferno, eu não iria longe por você Vai ser impossível não lembrar, vou estar em tudo que você tem Seus livros, seus discos, vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Eu não vou pro céu tão ruim, eu não sou tão bom assim Mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ter Seus livros, seus discos, vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Embaixo da cama, os carros passando No verde da cama, as chuvas chegando Eu vou voltar Seus livros, seus discos, vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Eu vou estar 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 Eu vou estar